A FASHA A FASHA A FASHA está bem? As flores estão no sítio? Ou seja, completamente fora da zona de visão? Tenho certeza que os dragões não gostam de flores E a Serimão e a da Chama Fogo do Dragão da Amizade? Ainda está a arder? Spike, está tudo perfeito! Estás a trabalhar desnecessariamente Nada é desnecessário Na verdade, eu escrevi tudo A Twilight está a ajudar-te há demasiado tempo Razão número 1 Convidei a Amber para vir a Ponyville Razão 2 A Mestre dos Dragões é um dragão Razão 3 Ela veio aqui para aprender mais sobre a amizade Segundo as cartas da Amber Os dragões estão a tentar ser amigos Mas competir está na sua natureza E isso leva a cada vez mais lutas O que me leva a razão 4 A Mestre dos Dragões quer o meu conselho Sendo eu embaixadora oficial da Amizade em Equestria Representando os dragões Não posso desiludi-la Eu sei que sentes muita pressão Mas tu consegues, Spike Eu só quero que tudo esteja perfeito Torax! Estás em Ponyville! É claro que estou, tonto Tu convidaste-me e eu nunca recuso um convite teu Olá, Twilight! Olá, Starlight! Olá! Nem acredito que fizeram isto tudo por mim Que linda feixa Adoro o palco Mas como é que se chama esta? Oh, é linda! Convidaste o Thorax para vir a Ponyville no mesmo dia que a Amber? Os vistos! Isso não me parece uma boa ideia Como é que vais entreter os dois? Não faço ideia! My little pony, my little pony My little pony Tem, portanto, uma amizade assim My little pony Dizer como é a magia para mim Aventuras Diversão Um grande coração forte que me diz Ter amigos Tu vais ver A magia de ser muito feliz My little pony Sabes que tu és o meu melhor amigo My little pony A amizade é mágica Esqueci-me por completo O Thorax escreveu e disse-me que precisava de falar comigo E o disse para aparecer Não me percebi que era no mesmo dia que convidei a Amber O que é que eu vou fazer? Mas talvez gostem um do outro Ou talvez não A Amber é dura, segura de si e intimidante E o Thorax é... Spike, ainda bem que me convidaste És o meu maior amigo O mais simpático O mais carinhoso O mais compreensível de todos Uh, aquilo é gelo em forma de dragão? Sim, já percebi Eles podem não se dar bem O pior Podem odiar-se E se o líder dos metamorfos E a mestra dos dragões Entrarem numa luta? Posso ser responsável por causar uma guerra Que pode arruinar a equestria Como a conhecemos? Ah! Certeza que não vai acontecer Controla-te Então... Thorax Está tudo bem contigo? Ah, sinceramente não Nem por isso Estou com uma indigestão Não sei se é por causa da nova dieta Ou do stress Ou talvez dos dois Não! Sim, pode ser das duas coisas E também pode afetar o meu sono Ando com muito mau humor ultimamente Parece que precisas mesmo de relaxar Que tal, Luba? Viaja até o castelo Não podes perder aquela vista Sim, o castelo E eu posso ir contigo Ah, não vens? Sim, vou só buscar gelado para nós E já vou ter convosco Casta dos dragões, Amber Como embaixador oficial da amizade de equestria Representando a terra dos dragões e Ponyville É o Spike de Ponyville Dou-vos as boas-vindas Ponyville Tenho de arranjar um discurso oficial melhor Ok Obrigada Certo O abraço Este sítio tem muitas cores Na terra dos dragões é tudo de pedra ou da cor de cinza Se calhar é por causa disto Olá, Twilight Na verdade sou a Starlight Starlight Glimmer É um prazer conhecer-te Oh, desculpa Eu vou ter de me habituar aos nomes destes pôneis Muitas luzes e coisas brilhantes Mas onde é que está a Twilight? Está no castelo dela Temos de a visitar Faz parte da amizade dizer olá aos nossos amigos Bem, sim, mas... Estás a fazer barulhos estranhos Estás com dor de estômago? Acho que sinto uma dor a vir aí Como nós dragões costumamos dizer Temos de aguentar a dor Agora vamos lá Ou então podemos ficar aqui Ou então posso ir sem vocês Gosto dela Boa Eles não estão aqui O que é que disseste? Eu... Eu... Desço Está tudo limpo aqui Deve-se estar com fome depois de uma longa viagem Por favor Gostava de te oferecer um banquete oficial de boas-vindas e amizade Isto é uma coisa que os amigos fazem Por acaso até gosto Na verdade, isso não é comida Os dragões adoram pedras Ok Mas vais ter de dizer à Twilight o que aconteceu à parede dela Tenta mantê-la aqui Ok, sim Aproveita todos os cristais ou pedras Onde é que vais? Pensava que este era um banquete oficial de amizade Agora tenho que vir à casa também dos dragões Ok, esta é a minha cadeira confortável para leituras de ficção E esta é a minha cadeira de estudo Porque a parte das costas mantém-me acordada Oh, Spike Ainda bem que estás aqui A visita ao castelo está a ser muito estranha A Twilight gosta muito de cadeiras Oh, então e o gelado? O quê? Oh, certo Estavas gotado Ei, lamento imenso Mas preciso da Twilight num instante Já volto Mas ainda não conversamos A Amber já chegou Eu sei Eu vi-vos a chegar e tive de destruir o Thorax Mostrando-lhe as cadeiras Há tantos outros sítios Por que é que trouxeste a Amber para o castelo? Não sei A Amber perguntou por ti E o Thorax quer falar contigo Por isso temos de trocar lugares Eles podem começar a suspeitar Só temos de fazer com que o Thorax e a Amber Se sintam especiais E mantê-los separados durante mais umas horas Nós vamos conseguir Ah, o que é que se passa? Acho que é o Mapa Está a chamar Olha Dos vistos também tens de resolver um problema de amizade O Mapa está a chamar-me? Ah, incrível O Mapa está mesmo a contactar Não é boa altura Eu sei Spike, estás aqui Amber comeu todas as decorações da Twilight Ah, olá Twilight Mapa a brilhar Espinhos a brilhar Isto não é bom Eu sei Pelo menos o teu problema de amizade é imponível Ok, ok Para resolver isto Vou precisar da vossa ajuda Tenho de manter a Amber e o Thorax separados Enquanto eu vou buscar os lados Ou seja, procurar o problema de amizade Sim Tem calma comigo Estou sob grande pressão Problema de amizade Alguém, algum boi É que tenha um problema de amizade Algum problema por resolver Alguém de amizade Problemas amizade Alguém podem ter um problema entre amigos? Não? Ok Bem, eu acho que a creme de morango e baunilha é demasiado usado Oh, discussão Ah, quer dizer Mas qual é o problema entre vocês? Amber, estás aí? Ok Pois Mais abraços à Pony Como é que está a correr a tua viagem à Ponyville? Bem Sem dúvida que estou a aprender muito sobre amizade Não sabia que vocês decoravam as paredes das vossas casas Com a comida preferida dos amigos Oh, não Pronto, foram o Spike e a Starlight Sinto que estão a evitar-me Não Estão apenas a trabalhar para que a tua festa de boas-vindas mais logo seja perfeita Entretanto, e que tal se eu te mostrar a cidade? Parece-me bem Não posso aprender nada sobre amizade se não fizer amigos novos Olá, Thorax A Twilight e o Spike têm de tratar de umas cenas oficiais que são uma seca Por isso, só restamos eu e tu O que é que queres fazer? Mas eu queria falar com o Spike Ele disse que já voltava Ele já volta Mas entretanto, o que me dizes de ir comer alguma coisa? Ah, agora que falas nisso, por acaso até estou com fome Há algum sítio para comer no castelo? Não Quer dizer Ah, mas é comida de castelo Se queres comida boa, temos de ir à cidade Por isso, não devemos deixar os sabores dos cupcakes interferirem na amizade Acho que nunca tinha pensado nessa forma Obrigada, Spike Oh, vá lá Brilha! Spike! Estás aqui Veja que já terminaste a tua papelada Sim Terminei aquilo que a Starlight disse que eu estava a fazer O Thorax queria sair do castelo Por isso, lembra-me que vir à cidade seria uma excelente e grande ideia Bem, talvez agora possamos falar Claro Vou deixar-vos a sós Primeiro de tudo, quero agradecer-te por me teres convidado para vir aqui Estou com um problema de liderança e preciso muito de uns conselhos Ué, sim É claro que quero ajudar-te o mais rápido possível O meu problema é o seguinte Ainda há um grupo renegado de metamorfos que se alimenta de amor Mesmo que eu diga Ei, não façam mais isso Eles respondem Ei, há centenas de anos que fazemos isto Mas eu não quero mesmo Apesar de eu ser o líder e pedir educadamente Olá Eu sou a Amber Filha da Torch Vencedor da manopla de fogo e senhor de todos os dragões Normalmente quando faço isto os dragões querem logo conhecer-me Mas não é assim que os pôneis fazem amigos Oh, já percebi Esta é uma coisa bem sinistra que vossos pôneis fazem Ah, vocês também estão na cidade? Estás a falar do quê? Tu tens estado comigo este tempo todo? Não, eu sou a Starlight Certo Desculpa, mas tens de me perdoar Vocês as duas são muito parecidas O quê? E ainda me disseram para continuar a dizer o mesmo, sabes? Eu acho que os meus problemas de liderança começaram na infância Eu devia ter três anos Não, três Foi outra história Mas a história do meu irmão aconteceu quando eu tinha dois Ou será que tinha um? Este banco é meu Eu vi o primeiro Mas eu cheguei aqui primeiro Torx, dá-me só um segundo Por favor Se me permitem Acho que posso resolver este problema da amizade Podem sentar-se juntos Gostam do mesmo sítio Pediram queques São pôneis Acho que se fizerem um pequeno esforço Vou-te explicar Ok, acho que era isto Vá lá, espinhos Brilhem! Ei, esse foi um excelente conselho Então, o que é que achas que eu devia fazer? Na verdade, eu preciso um minuto Sozinho Para poder arranjar um bom conselho Só um instantinho Boa Não faz mal Abandonado outra vez Tudo bem Só estou a dizer que as duas são pôneis roxos com cabelos roxos As duas têm cutie marks com coisinhas brilhantes Os meus resplandecem E então qual é a diferença? Oh, estás aqui, Spike Por favor, podes dizer-lhes que eu tenho razão? Elas são muito parecidas Bem, sabem? Uma coisa que os amigos fazem É esquecer um assunto Quando esse assunto incomoda o outro pônei Mas tenho razão Além disso, que é isto Para me dar as lições sobre amizade Mal te vi o dia todo Mas eu tenho-te visto Estás a chamar mentirosa? Ei, ninguém grita com o meu amigo Spike, afasta-te desse urso Na verdade, o urso é um metamorfo E é muito simpático Já não é mais! Não! Os meus piores refletos estão a bom dizer Não! Afasta-te, Spike Não vou deixar que este dragão te faça mal Nenhuma escama Tu é que tens de te afastar Eu não vou deixar que lhe faças mal Espera, acabaste de dizer Que não vais deixar que eu faça mal ao Spike? Sim! Mas é isso que eu vou fazer O quê? Sim, o quê? Equestria, tal como conhecemos, acabou A guerra que opõe metamorfos contra dragões Está prestes a começar E a culpa é toda minha O meu título de embaixador da amizade em Equestria é uma fraude Oh, ei Não estão a lutar? Porquê é que haveríamos de lutar? Porque sem querer convidei-vos aos dois para virem para o Nível no mesmo dia E depois? E depois? Eu estava a tentar manter-vos afastados porque pensei que não se teriam lá muito bem Oh, já percebi Pensaste que ele não gostaria de mim porque sou um dragão e má nas amizades? Não, não, é claro que não Mas, espera, não é por isso que estás aqui Eu posso dizer que sou má nas amizades, mas tu não podes dizer isso de mim Sabes mais? Não quero falar sobre isso Espera, por favor Ah, desculpa Não, 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 não faz mal Pensaste que eu seria demasiado brando e um dragão como a Amber nunca iria respeitar-me Tal como os meus próprios metamorfos Não, não é isso Tórax, espera Oh, não O que é que eu fiz? Porquê é que ainda estás aqui? Ah Porque estou com dificuldades em liderar o meu grupo Por isso não quero ir para casa Espera, tu és o responsável? Oh, bem Precisas de ser mais assertivo Esse é o problema Não sei como Eu tentei pedir-lhes, por favor, seguirem as minhas direções Até lhes ofereci uma recompensa e... Para de falar É assim que consegues Uau, até me deu a rapidez Eu sei que tu tens força Transformaste-te num urso para defender o Spike Ah, pelas vistas, estou mauzão quando preciso defender os meus amigos Mas quando tenho de impor as regras... Não me sinto tão seguro Não há razão para te sentires inseguro Por alguma razão, tu és o líder Toma uma decisão e mostra a todos que a decisão é final E se isso não resultar, transforma-te num urso Bem, esse é um bom conselho Eu sei que é Então, e o teu problema? Por que é que achas que és tão má nas amizades? Desculpa, mas não quero falar sobre isso Oh, tens de falar Senão como é que resolves os teus problemas? Através de provas de força e duelos de fogo, é claro Ah, como é que isso ajuda? Quando peço outro dragão numa competição, estabeleço o meu domínio E isso faz-me sentir muito bem Ok, e como é que achas que eles se sentem? Sentem-se humilhados, envergonhados Se calhar até querem fugir e esconder-se debaixo de uma pedra e... Nunca sair Se calhar ficam tristes Embaixo, sem dúvida que nada contentes Isso é porque este tipo de competição pode dividir-nos E nem sequer chega aos centros do problema Mas falar sobre os teus sentimentos ajuda Acho que sou alérgica aos sentimentos Sabes, não precisas de sentir-la mechas ou envergonhada em relação a isso Mas devias mostrar aos teus amigos como te sentes Hum, já sei por onde podemos começar Onde? Oh, Spike É verdade, hein? Acho que se foram embora E provavelmente não me querem ver mais Oh, querem ver-te agora Adivinha só, Spike Eu sei, lamento imenso Deixa-me falar sobre isto Eu Sinto-me Zangada Boa Ok, é uma boa primeira tentativa Agora tenta ser mais específica Estou... Chateada Tens todo o direito de estar Eu sei que tenho E eu sei que preciso te dizer como me sinto Porque o meu amigo Thorax Disse que depois eu iria sentir muito melhor E é verdade Sim E não tenho qualquer problema em dizer Que aquilo que fizeste foi errado Porque a minha amiga Amber está a ajudar-me a ser mais assertivo Uau Boa Tem razão para estar chateados comigo Estava tão preocupado com o que podia correr mal Que nem sequer pensei no que podia correr bem Podem perdoar-me Eu realmente sinto-me melhor Por isso, sim Eu estou bem Eu também Outra vez Outra vez Não acredito Está finalmente a acontecer Resolvei o problema de amizade Na verdade Criaste o problema de amizade ao não confiares nos teus amigos Sim Depois resolvi ao aprender a minha lição Eu devia ter contado aos meus dois amigos o que se passava Em vez de assumir logo o que não se dariam bem Bom trabalho, Spike Isto é outra parte da amizade dos pôneis Estarem sempre a falar daquilo que aprendem Sim, basicamente Sim Muito bem Como demonstração de união Apresento a chama-fogo do dragão da amizade À mestre dos dragões Amber e ao Thorax O líder dos metamorfos Que a chama da amizade Arda para a eternidade Deviam ter mais coisas feitas de pedras diriam Meu museu Meu pai Clarita dos metamorfos Meu Amigo יך Eu amo Eu amo Eu amo Antes do momento Eu amo